Dia 13 de dezembro é intitulado o dia do deficiente visual. Aqui em Rolim de Moura nós temos o professor Nelson, que dá aulas aqui no centro educacional no município. Ele dá aula de informática e também de braille. E a gente vai conversar com ele e vai conhecer um pouco mais de como é o seu dia a dia aqui na escola. Nas mais diversas áreas profissionais em que você pensar, o deficiente visual hoje está presente. Dentro da área das tecnologias, das TIs, a presença do deficiente visual também é muito forte dentro da área da TI, porque a partir do momento que você tem um bom leitor de tela, você tem uma boa máquina, então você consegue desempenhar o seu papel com naturalidade, programar, desenvolver software, desenvolver apps, como aqui na escola nós temos um aluno de 17 para 18 anos, no Everton, por exemplo, o Everton desenvolve software básico, desenvolve apps para celular, cria sites, e tem deficiente visual, isso com total independência. Para mim é tranquilo, eu acho que o deficiente visual, desde que ele receba uma capacitação adequada, uma formação escolar adequada, tipo o Everton começou a estudar comigo desde os primeiros anos. E a escola, tanto eu, toda a equipe do SER, ofereceu toda a condição para ele, também o ensino regular, abriu as portas. Só falando um pouquinho do dia nacional do deficiente visual, ele foi instituído no ano de 1961, então pelo presidente Jânio da Silva Quadros, e aí veio diversas conquistas com esse dia. Normalmente o dia do deficiente visual foi estabelecida, a data do dia 13 de julho, para os costumes religiosos católicos, ele é considerado o dia de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos. O Soroban é um aparelho assim bem milenar, lá se fala que ele tem mais de 10 mil anos, é muito antigo o Soroban, ele foi sofrendo adaptações ao longo dos tempos, depois ele foi da China para o Japão, depois do Japão para o Brasil, onde o professor Moraes fez as adaptações, colocaram borracha para que o deficiente visual possa construir cálculo matemático. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço 3 mais 2, 5. Aí eu volto aqui, 2 mais 3, 5. Então está aí, meu resultado foi de 55. Então esse é o Soroban, aparelho de matemática, ele não é a calculadora, ele é um aparelho totalmente analógico, onde exige todo o envolvimento de cálculo mental do aluno também, assim bem como o cálculo efetuado com caneta no papel pelos alunos com visão normal. Aí com a expulsão você vem e perfura da direita para a esquerda, sendo cada celinha dessa, uma letra que você faz, cada celinha tem 66 pontos. E com esses 6 pontos, você faz 64 combinações, incluindo o carácter em branco. Esse é o material da atividade cotidiana escolar do deficiente visual, é do aprendizado dele, desde a alfabetização até o universitário. Isso aqui é um livro, é uma coleçãozinha de livro, é contos de exemplos. E aí o deficiente visual, ele vai ler o braile, aqui eu vou ler com o dedo, mas a maneira correta de se ler, coloca o dedo aqui, vai lendo com a mão direita, desce para a próxima linha, desce para a próxima e vai lendo. Essa lupa eletrônica, ela é bem interessante, porque olha aqui a carinha dela. Aqui, como você pode perceber, ela tem uma lente aqui por baixo, tem os botões de ajustes, e aí o deficiente visual, por exemplo, ele vai ler, a visão subnormal, ele vai ler um livro. O que ele faz? Ele conecta esse fio aqui, tanto no computador ou na TV, e aí ele vai, perdão, e ele vai passando aqui, e a letra vai saindo ampliada lá na tela. Quando você está operando qualquer equipamento, ele é trabalhado com gestos e com toques diferenciados, né? Então, aí por meio do tablet, o deficiente visual pode estar lendo um livro, ele pode estar fazendo uma pesquisa na internet com mais mobilidade. No Brasil, nós temos um programinha, um software, criado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chama Doosvox. O Doosvox, ele tem toda uma interface própria, ele tem uma voz bem humanizada, mas ele te dá algumas limitações dentro da navegação da internet, por exemplo, alguns sites com Java, ele tem dificuldade na navegação, a acessibilidade dele dentro da internet também é um pouco mais dificultosa, enfim, mas ele atende algumas necessidades básicas. Eu falo assim que ele é legal para ensinar a criança, quando está iniciando no mundo da informática, ele é bem bacana, mas depois é bom que ele passe a utilizar realmente o NVDA. SBT, Rolim, oura, caça o SBT, Rolim de Moura, aí, 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 vou apertando o H, Tanto navegação, a navegação com as setas, que é uma navegação mais completa, aquele que a gente fala, e tanto eu tenho a navegação contábil, que é aquela navegação mais reduzida, aqui, ó, 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 Olha.